Fiera, dá um look nesse Honda Civic, mano. Olha o couro que a gente fez nele, ainda vai limpar, ainda vai vitrificar o couro. Um couro estilo couro de pelica aqui, ó, furação. O cliente pediu branco, mano. Olha o console. Caraca, teste de deflagração do airbag feito. A costura foi o teste da Força Newton pra abrir o airbag que é dentro do banco. A gente fez acompanhando o padrão original também, pra não ter problema de segurança. Mano, o resultado é esse, ó. A cor Ice. Caraca, mano. Olha a porta. Pode deixar, Fiera. Vai sujar mais, a gente vai blindar o banco. Então se você passar um paninho leve, ele sai sujeira, não vai encardir. Beleza? Tá aí um pouquinho, ó, de Star Motors, Fiera. Top, né? Maneiríssimo esse couro. Legal? Valeu. Marca o amigo e largo o dedo no like.